A taxa de homicídios do estado de São Paulo teve uma queda de 11%. São números do primeiro semestre em comparação com o mesmo período do ano passado. Só que nem todas as cidades acompanharam esses índices positivos, viu? Em Aracatuba, o aumento de casos foi de 128%. A violência é um tema urgente há muito tempo. Pode reparar, vivemos de comemorar a sorte de não morrer. A história do Brasil é uma história de violência. É o retrato de um país que expõe a sua população todos os dias ao risco. É o retrato de um cotidiano, de uma nação, vítima de um país que mata. E mata muito. A violência não dá trégua, e isso pode ser confirmado por números. Os casos de homicídio em Aracatuba tiveram aumento no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 16 mortes, de janeiro a junho. Em 2017, foram 7. Um aumento de 128%. Já houve um tempo que o interior era um lugar muito melhor para se viver. Hoje, a violência vem também atingindo os pequenos centros, os médios centros, como Aracatuba. Isso também por conta de um desequilíbrio na questão de moradia, onde as pessoas são excluídas. Aracatuba tem uma desigualdade de renda, tanto quanto o resto do Brasil. Então, aqui a gente acaba tendo o reflexo de tudo isso também. De acordo com as autoridades, as estatísticas trazem crimes que, na maioria das vezes, são acertos de contas. Boa parte dos homicídios envolvem pessoas que tinham envolvimento com a criminalidade. Geralmente, é o tráfico de drogas. A pessoa entra no tráfico, hoje a gente sabe, diz que ela acaba entrando muito cedo. E quando ele tem a necessidade de pagar pelo consumo, muitas vezes ele não tem condições. Aí ele se envolve, aí sim, para estar fazendo a entrega, fazendo o que a gente chama, às vezes, de aviãozinho e tal. E ele já começa a estar ali intermediando. E muitas vezes ele tem que repassar esse dinheiro. Às vezes ele gasta o dinheiro, às vezes ele não recebe. Chega uma hora, às vezes, essa dívida, ela é cobrada. Apesar do cenário pouco favorável, a polícia trabalha para dar uma resposta à população. O combate vem através de campanhas, fiscalização mais ostensiva e a ajuda da tecnologia para mapear em tempo real os crimes na cidade. A maioria dos homicídios, eles ocorrem com arma de fogo. Então, nós temos intensificado a apreensão das armas de fogo. Do ano passado para esse ano, nós acrescentamos um número muito grande na quantidade de apreensões de armas de fogo. Então, é a forma principal, nosso carro-chefe, do combate ao homicídio. As políticas públicas do Brasil, elas são baseadas em um pilar apenas, dos três grandes pilares que devem envolver as políticas de segurança pública e de criminalidade. O primeiro pilar, que é o pilar da prevenção. Os políticos, os governantes, dizem apenas que aumentando o rigor da lei, se resolve o problema. Não é apenas por aí. Os países que conseguiram ter taxas baixíssimas de homicídio, que é o caso da Alemanha, do Japão, da Finlândia, esses países, eles desenvolveram os três pilares de uma forma muito adequada. Primeiro, penas, penas de acordo com o crime, penas rigorosas. O segundo, também a repressão, uma repressão de qualidade, ou seja, uma certeza da punição. E o terceiro pilar, que talvez seja o mais importante, é o da prevenção social, que é justamente educação de qualidade e emprego.